Ele não presta, abre teu olho Nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia O céu da esmola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha, se cê não quer me escutar O golpe tá aí, vai que quer O golpe tá aí, vai que quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer O golpe tá aí, vai que quer O golpe tá aí, vai que quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer Ele não presta, abre teu olho Nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia O céu da esmola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha, vai que quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer O golpe tá aí, vai que quer O golpe tá aí, vai que quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer O golpe tá aí, vai que quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer É só É só